O que é o Regidio? O que é o Regidio? O Papa Armeio vai para o Mac Mac para esperar uma noite Ele é o Mac Mac 7 agora aqui Ele é o Mac Mac? Ele é o Mac Mac? Vai, bateu ele para o Mac Mac Ele é o Mac Mac... Ele é o Seclexa do Cabral O Aceonamentofal 70 Portadas Para a FLEC, que a primeira vez você me escuta o taxi com a qual, para a FLEC, você é com o bravo. Ah, vou ver. Lima, vai, que vai. E autorizado até polar, o vento, o olho de zero-brão já é dois, mano. Vai iniciar na 1.8 Lima, mais mais. Ingressa na base, Quebec.